Hoje é dia de a gente falar de uma coisa que vocês amam, que é cronograma capilar. Então eu trouxe pra vocês um cronograma que eu tenho usado e que eu achei que vocês precisavam conhecer. Meu nome é Rebeca Cavalcanti, eu sou profissional especializada em cabelos naturais, colorista e também terapeuta capilar. E hoje a gente vai falar de cronograma, resenha de cronograma do jeitinho que vocês gostam. Então hoje nós temos três máscaras pra trazer aqui pra resenha. A linha Minerals da Left tem esse cronograma chamado de cronograma precioso. E vem com a hidratação, que é a banho de cristal, a nutrição, que é a umectação termal e a nanoreposição iônica, que é a reconstrução. Se você já é inscrito aqui no canal, você já sabe que cronograma capilar nada mais é do que uma agenda de tratamentos baseada em três etapas principais, que é a hidratação, a nutrição e a reconstrução. Então por isso essa linha conta com essas três máscaras. E a ideia principal é trazer o tratamento de hidratar o cabelo, nutrir e reconstruir. E aí o cronograma seria nada mais nada menos do que ir alternando entre esses tratamentos pra ter um tratamento completo aí com tudo que seu cabelo precisa. A proposta principal da linha Minerals é trazer realmente ativos bem diferentes do que a gente tá acostumado a ver no mercado. A gente encontra, assim, alguns ativos que a gente já ama, mas tem bastante coisa diferente. Eu acho que é isso que mais me chama atenção nessa linha, porque a gente realmente tem muita saturação dos mesmos ativos por aí, né? Então na banho de cristal, que é a hidratação, a gente vai encontrar a proposta de brilho, de alinhamento e hidratação. A umectação termal, que é a nutrição, vem com a ideia de realmente nutrir e hidratar o cabelo e trazer esse efeito umectante pros fios. Enquanto a reconstrução da linha, que é a nanoreposição iônica, vem com a ideia de repor massa pro cabelo. Na composição da banho de cristal, a nossa hidratação, a gente encontra cristais de borosilicato, ácido lático e ácido hialurônico. Na nossa nutrição, umectação termal, a gente tem água termal, óleo de macadâmia e óleo de coco. Já na nossa reconstrução, a nanoreposição, a gente tem pantenol, proteínas e aminoácidos, que vem fazer aí o papel da nossa queratina vegetal. E também íons minerais. Na aplicação da nossa hidratação, vocês vão ver que ela tem uma consistência bem cremosa. É uma máscara que tem uma densidade, então ela não cai do pote. É branquinha e extremamente fácil de espalhar e enluvar pelo cabelo. Traz uma leve emoliência pro cabelo na aplicação e ela tem aquele cheiro de spa. É um cheiro bem perfumado. Com um tom, sabe, um toque mais do cheiro de algodão. Então eu fiz a aplicação dela depois do shampoo, enluvei e o tempo de ação dela é de 3 a 5 minutinhos. Na umectação termal, a nossa nutrição é uma máscara extremamente brilhosa, bem cremosa, também não cai do pote, tem uma densidade. O cheiro dela é bem parecido com a de hidratação, mas tem um toque um pouco mais adocicado. Também é bem branquinha, espalha bem fácil. Ela dá um pouco mais de emoliência na aplicação e ajuda bem a alinhar o cabelo. Também com um tempo de pausa de 3 a 5 minutinhos. Já a reconstrução é a mais densa das três. Ela tem uma consistência cremosa, indo um pouco mais pra pastosa. Ela é bem grossinha. Também, como as outras, espalha super bem pelo cabelo. Desliza bem os dedos entre os fios. Tem um ótimo rendimento. Das três eu senti que ela é a que mais rende. E o cheiro dela é um pouco mais diferente das três. Ela tem um cheiro com um toque amadeirado, bem adocicado. Tempo de pausa também de 3 a 5 minutos. Agora vamos aos resultados. Quando a gente fala da máscara de hidratação, vocês vão ver que o cabelo ficou mais soltinho, mais leve, com bastante movimento, mas também trazendo aí brilho e maciez. Quando a gente fala da nutrição, o cabelo ficou com um toque mais sedoso, mais acetinado, ficou com um movimento alinhado e ainda mais brilhoso. Já a reconstrução é aquele tipo de máscara reconstrutora que consegue trazer encorpamento, mas também associar a brilho, selamento e maciez. Vocês vão encontrar todas as três no site da Left, que está aqui na descrição desse vídeo. E eu vou deixar passando aqui para vocês o nosso cupom lá no site para vocês terem desconto no final da compra. O preço em média de cada máscara é mais ou menos uns R$35, mas vocês vão encontrá-las lá na promoção, tá? Agora que está saindo esse vídeo, vocês vão encontrar uma promoção lá das três saindo a R$89. Corre e aproveita, porque pode ser que depois já não tenha mais promoção por lá. Se tem uma coisa que eu preciso contar para vocês sobre essas máscaras, é a sensação. Como assim, Rebeca? Do que você está falando? Gente, a sensação de aplicação, a experiência de usar as máscaras. Porque eu simplesmente amei a experiência de fazer a aplicação de todas elas. Como eu falei para vocês, elas têm um cheiro, assim, um toque bem perfumado, mas é um cheiro bem spa, sabe? É aquela coisa bem elegante. Me dá uma sensação de autocuidado. Dessa questão de trazer aquele conforto, de trazer aquele acolhimento de quando você está se cuidando, de quando você está cuidando do seu cabelo, de quando você tira o dia para fazer um spa day, sabe? Para você cuidar do cabelo. Eu li essa frase na máscara e eu achei que era só, né, uma frase para apresentar o produto, enfim. Mas eu achei que casa muito bem com a sensação que as máscaras me trouxeram. Ela fala que essa linha traz a sensação de bem-estar, conforto e cuidado, que o seu cabelo merece. A minha sensação foi de conforto, foi de bem-estar, né, de cuidado. Tudo por conta, realmente, dessa sensação, desse cheiro. É um cheiro suave que as máscaras têm. Elas são máscaras que são gostosas de aplicar no cabelo. Então, quando você está aplicando, o cabelo desliza muito bem entre os fios, dá aquela sensação de praticidade no seu dia a dia. Então, eu achei que trouxe esse efeito acolhedor que está escrito ali, que pode parecer que é uma coisa muito boba. Mas você já sentiu? Comenta aqui para mim. Você já teve essa sensação de fazer aquele autocuidado e ter aquele produto que realmente dá uma sensação de facilitar o cuidado, tornar a experiência mais agradável, mais confortável? Não sei aquela luta lá que você está desembaraçando o cabelo, Às vezes, aquela luta de você aplicar e o produto não dá um sensorial legal no cabelo. Então, não tem absolutamente nada disso. São máscaras que trazem conforto na aplicação, que elas são práticas, que são fáceis de manusear, de aplicar no cabelo, de enluvar, deslizam o fio. No enxague, as três dão um desmaio. E elas atendem bem a proposta delas em relação a trazer alinhamento e brilho, além do cabelo ficar bem soltinho, que são as principais propostas dessa linha. Então, eu achei que elas cumpriram muito bem isso. Eu gostei muito da aplicação delas, dessa sensação que eu descrevi para vocês, de estar realmente num spa, de estar se cuidando, cuidando do cabelo, de ser uma coisa confortável e agradável. E também curti muito o resultado, principalmente quando a gente fala que fica bem nítido, sabe, a diferença da etapa do cronograma, de fato. Se você quer um efeito mais soltinho, mais levinho, a hidratação vai te atender muito bem. Se você quer um efeito com mais brilho ainda, um toque mais presente, quando a gente fala de selamento e sedosidade, você tem ali a nutrição. E você também tem a reconstrução com o encorpamento. E a reconstrução traz o encorpamento, mas ela traz aquele peso reconstrutor de cabelo com a sensação de preenchimento, sabe? Então, assim, são tratamentos que vêm realmente com essa pegada de deixar o cabelo mais solto. Então, não é aquela coisa que vai trazer encebamento, que vai deixar o cabelo com um toque mais pesado, mas, ao mesmo tempo, dá uma sensação de maciez muito gostosa na hora de tocar no cabelo. Dá uma sensação, realmente, daquele fio mais soltinho, mais livre. Então, eu gostei bastante do crinograma. Tenho que admitir que a reconstrução foi a minha favorita, porque eu gosto bastante. Ela me dá aquele efeito reconstrutor mais suave, mais leve, sabe? Deixar o cabelo bem soltinho, mas, ao mesmo tempo, você vê que o cabelo tá preenchido. Você sente que os fios estão com aquele encorpamento, com aquele peso mais reconstrutor. Sem trazer aquele efeito, né, de rigidez. Então, eu gostei bastante dessa reconstrução. Eu gostei bastante das três máscaras, mas vocês sabem que meu coração ama uma reconstrução. Então, ela foi a minha favorita, sim. Até a aplicação dela, ela ser mais grossinha, eu gostei bastante. E acho que é uma opção incrível de cronograma acessível pra quem tá procurando, realmente, essas características. Quero que vocês me contem, aqui nos comentários, qual o resultado, vendo aí pelo vídeo, vocês mais gostaram. Qual vocês acharam que foi mais atraente. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Não esquece de ativar o sininho pra você ver outros vídeos da Lefty por aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. A gente vai se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau.